Música Tende-se a imaginar uma determinada metodologia para tratar sobre interdisciplinaridade, seja ela científica, de ensino ou de outra natureza, no objetivo de se chegar a certos resultados mediante associações de teorias a uma prática condizente. Neste cenário, relacionar áreas tão próximas, mas com características tão próprias como a linguística e a literatura, é um desafio, o que demanda grande reflexão para a eleição e a aplicação de determinada metodologia. Mas será que pensar na articulação interdisciplinar de duas áreas de estudo da linguagem deve ser algo tão complexo, sobretudo se pensarmos no ambiente escolar, em que isso deve ou deveria ser algo comum? Entre a linguística e a literatura não existem diálogos possíveis? E ainda mais que isso, esses diálogos, sobretudo no Brasil, já não ocorrem há muito tempo, até mesmo com ênfase em certos movimentos literários? Uma palavra... linguística. Música No século XIX, o apego à rigidez literária chegou ao auge no parnasianismo, com seu rigor ortográfico à busca de rimas perfeitas, métrica precisa e vocabulário erudito, o que deu um contraste ainda maior para a literatura dos modernistas do século XX, que buscavam a liberdade criativa, manifestando-se contra a prisão das formas e das regras na arte. Logo, se apresentaram como rebeldes. Apesar de hoje, nomes como Manuel Bandeira, Oswald e Carlos Drummond de Andrade serem extremamente respeitados, na época foram alvos de críticas. E é a partir dessa fala inicial que buscaremos trabalhar, na articulação de saberes e reflexão, quanto aos possíveis enlaces entre duas concepções de abordagem do texto, tida há muito tempo como co-irmãs, a abordagem linguística e a abordagem literária. Música O ensino de língua portuguesa nos anos 60 e 70, conforme a testação dos parâmetros curriculares nacionais, era altamente normativista, o que a partir dos anos 80 mudaria devido ao grande número de críticas a esse ensino. Compreendendo que era necessário uma revisão dessa educação para conciliar com a nova realidade educacional do país, vários questionamentos foram levantados, como o excesso de metalinguagem descontextualizada, desconsideração da realidade social dos estudantes, excessiva valorização da gramática normativa, desvalorização do falar dos estudantes de classes populares, etc. Então mostrou, se necessário, o trabalho com textos reais, a valorização das variedades linguísticas dos alunos, o combate ao preconceito linguístico e a revisão do conceito de erro, ainda que muitas dessas abordagens criticadas estejam presentes ainda hoje nas salas de aula. O aluno, tendo contato com o fenômeno da variação, aprendendo a perceber suas funções sociais, ampliará sua expressividade e saberá transitar entre as variedades, inclusive vai adaptá-las ao assunto, ao tipo de texto, às suas intenções comunicativas. Como já bem disse a professora Bortoni Ricardo, Todo falante dispõe de suficiente competência linguística em sua língua materna para produzir sentenças bem informadas e comunicar-se com eficiência. Ao chegar à escola, portanto, todos os alunos brasileiros que tenham português como língua materna já são competentes em língua portuguesa, mas tem de ampliar a gama de seus recursos comunicativos para poder atender às convenções sociais, que definem o uso linguístico adequado a cada gênero textual, a cada tarefa comunicativa, a cada tipo de interação. Logo, ao professor cabe apontar para o aluno as diferenças nas variedades, como se estabelecem e quais regras seguem. Aqui, o professor não está, conforme desavisados dizem, fazendo com que o aluno escreva errado, mas ensinando-o a adaptar seu texto às situações, o que, consequentemente, desenvolverá nele o juízo crítico reflexivo a respeito da língua. Conforme Magda Soares nos expõe o que seria uma escola transformadora no trabalho com a variação linguística. Em primeiro lugar, uma escola transformadora não aceita a rejeição dos dialetos dos alunos pertencentes às camadas populares, não apenas por eles serem tão expressivos e lógicos quanto o dialeto de prestígio, mas também e sobretudo porque essa rejeição teria um caráter político inaceitável. Em segundo lugar, uma escola transformadora atribui ao bidialetalismo a função não de adaptação do aluno às exigências da estrutura social, como faz a teoria das diferenças linguísticas, mas a de instrumentalização do aluno, para que adquira condições de participação na luta contra as desigualdades inerentes a essa estrutura. E é por isso que entendemos que, ao contrário do que geralmente se tem feito em nossas salas de aula, devemos unir o ensino da literatura ou da língua por serem indissociáveis e pela riqueza assentada sobre o texto literário, pois a linguagem poética revela-se não o uso linguístico, entre outros, mas linguagem simplesmente, sem adjetivos, realização de todas as possibilidades da linguagem como tal. Uma via ótima para se compreender o fenômeno da avaliação é o uso do texto literário, já que é rico em recursos e reflete a realidade, manifestando a diversidade da linguagem e a multiplicidade da sociedade, o que possibilita ao professor de língua materna trabalhar os recursos linguísticos de uma obra com o aluno, levando-o a refletir e ampliar sua competência linguística. A partir da conscientização do aluno acerca da variação linguística, ele poderá dar mais verossimilhança a um texto que ele construa, por exemplo, onde existam vozes contrastantes de personagens e de lugares sociais. Assim, o texto do aluno exercitará a criatividade dele de exposição da variação linguística. Logo, ele perfaz o caminho uso-reflexão-uso conforme os parâmetros curriculares nacionais. Por isso, Rio do Cosson, pesquisando letramento literário voltado aos usos da literatura em sala de aula, propõe um trabalho que faça o aluno se apropriar da leitura de literatura na escola, nas palavras dele. Ser leitor de literatura na escola é mais do que fruir um livro de ficção ou se deliciar com as palavras exatas da poesia. É também posicionar-se diante da obra literária, identificando e questionando protocolos de leitura, afirmando ou retificando valores culturais, elaborando e expandindo os sentidos. Esse aprendizado crítico da leitura literária não se faz sem um encontro pessoal com o texto, enquanto o princípio de toda a experiência estética. Vale ressaltar aqui que diversos linguistas brasileiros já trabalharam a questão da avaliação linguística nos textos literários, como, por exemplo, o Showa, num trabalho de linguística aplicada voltado para o ensino da avaliação. Ou ainda Dino Preti, em Sociolinguística, Os Níveis da Fala, um estudo sociolinguístico do diálogo literário, fundamentando a variação linguística nos pressupostos teóricos da sociolinguística em textos do romantismo e do modernismo brasileiro. Acerca do romantismo e do modernismo, não podemos deixar de falar que, embora desde os primeiros movimentos literários no Brasil houvesse quem ousasse reproduzir a fala popular nos textos, como Gregório de Matos, foi a partir do romantismo que este tipo de atitude ganhou forma e argumento. De fato, os romantistas empunharam a bandeira do nacionalismo e da independência criativa. Mesmo que não tenham sido tão ousados quanto os modernistas, foram seus antecessores. Os escritores românticos procuravam explorar a cultura nacional, diferente dos classicistas que veneravam a cultura estrangeira, sobretudo a europeia clássica. Cada autor romantista buscava seu estilo próprio, logo, cada um fazia suas próprias experimentações literárias. O desejo de inovar na arte também envolveu o uso da língua e a procura por novas formas de expressão literária não limitadas à norma padrão dos textos clássicos. Entre esses brasileiros transgressores da língua, temos Oswaldo Andrade, na imitação da fala popular, usando o RL como uma forma de representar, na escrita, o R enrolado, do sotaque caipira em marco 02. Uma vez mais, corta, tiro em mim. Nós não deixava o pessoal do outro lado entrar na cidade para votar. Temos ainda Milor Fernandes com os seus neologismos, que é o artifício de inventar palavras, brincar com seus significados, dá novos sentidos a palavras já existentes. Em correspondência, ele nos diz Não precisa se atentar muito para perceber que toda criança naturalmente faz isso, mesmo sem intenção. Elas acabam inventando palavras e praticamente sempre são reprimidas ou corrigidas pelos adultos que anulam a criatividade infantil. E aqui voltamos à literatura para o ensino, retornando ao já citado Dino Pratt, que assim nos diz. O dialeto social-oculto é quase sempre usado pela literatura e por outras espécies de linguagem escrita, exceto as cartas familiares, a literatura dita popular, o cordel, por exemplo, os diálogos mais realistas dos romances, os versos das músicas populares, etc., em que predomina, em geral, o dialeto social popular. Como língua padrão, o dialeto culto serve diretamente às intenções do ensino, no sentido de padronizar a língua, criando condições ideais de comunicação entre as várias áreas geográficas e também propiciando aos estudantes condições para a leitura e compreensão dos textos literários e científicos que se expressem nessa linguagem. Admitimos, porém, que a literatura atua como um processo estético, recriador da realidade social, E é possível aceitar que a obra literária, em especial a prosa, mas sob certa forma também a poesia, funciona igualmente como uma recriação da realidade linguística de seu tempo, maiormente nos seus diálogos, em que as personagens podem reproduzir, às vezes com perfeição, o complexo problema da variação linguística. E aqui vale uma ressalva aos que defendem que na literatura é uma coisa, mas no dia a dia as pessoas devem falar certo, como sempre se falou, e escrever como sempre se escreveu o português. Sempre se escreveu como se escreve hoje? Poderíamos dar o exemplo mais conhecido, a mudança ocorrida de vossa mercê para você. Entretanto, o léxico, para se prender ao escrito, falará por nós através da mudança ocorrida no que chamamos de crase. Se vasculharmos livros antigos, poderemos encontrar a forma A.A., como nesses exemplos sublinhados na obra Bosco e Deleitoso. A minha carne era fagueira às deleitações carnais e desobediente aos usos e trabalhos espirituais e ajudador dos meus contrários. Afastado era do acessego divinal, movi disso as injúrias que me fizeram e com toda perseguição. Senhor, todo o meu merecimento, o amerciamento é de Deus, e, porém, queiro tomar teu conselho, caentendo que de todo não perecerei, porque o Senhor é misericordioso e a sua benta madre, que nunca falece aqueles que a chamam e nas suas necessidades. E eu trouxia os ramos das árvores, me faziam muito nojo em um rosto e em todo o corpo, caí elas eram muitas e muito espessas e muito chegadas à carreira perqueíamos. Que farão estes quando o Senhor Deus começar de olhar por isto? Mas aqueles que temem o Senhor não são descrentes à palavra dele. Como podemos observar, estudar o fenômeno da variação linguística na literatura, além de nos fornecer ferramentas para o conhecimento da língua, é realmente fascinante. Como pode-se perceber, entendemos que há necessidade de despertar nos alunos, também por meio do letramento literário, consciência das regras linguísticas que dominam. Assim, é imprescindível o debate acerca de como ensinar literatura, uma vez que os textos presentes na escola dificilmente fazem parte do cotidiano do aluno. E é aqui que chamamos a atenção para o diálogo indispensável entre linguística e literatura. Pois é por meio do estudo da linguagem que podemos chegar à literatura e vice-versa. Obviamente, não é um caminho tranquilo, sem adversidades. Pelo contrário, é um caminho amplo, repleto de atalhos e desvios. Logo, a formação plena de um aluno cidadão crítico e consciente passa por uma escola que promova uma prática de leitura interdisciplinar, ampla, especialmente vinculada à realidade desse aluno leitor. Pois do que os estudantes precisam aprender a ler não como um processo de submissão à autoridade do texto, mas como um processo dialético de compreensão, de crítica e de transformação. Eles precisam escrever e reescrever as histórias nos textos que leem, de forma a serem capazes de identificar e desafiar, se for o caso, as maneiras pelas quais tais textos funcionam ativamente para construir suas histórias e vozes. Ler um texto deve ser uma maneira de aprender a fazer escolhas, a construir uma voz e a localizar a si próprios na história. Portanto, se um dos objetivos da escola é formar o aluno como cidadão crítico e autônomo, um estudo consciente da obra literária pode ser um dos instrumentos que, sem dúvida, potencializa a concretização desse objetivo. A articulação interdisciplinaria entre a linguística e a literatura pode ser um dos mais eficazes caminhos para isso. Por que senão? Para que aulas sobre interdisciplinaridade.